Eu vou conversar a vocês, como quem acompanha o canal há mais tempo sabe, que eu geralmente não presto atenção na habilidade, a não ser quando você diz, ah, o Noob Gamer tem essa habilidade, ou às vezes quando eu, sem querer, olho, porque um pokémon está tão ruim, aí eu olho e a habilidade dele é meio cagada. Essas situações em geral que eu conheço habilidades dos meus pokémons, né? Daquelas pessoas que o padrão delas, inclusive, é olhar a habilidade primeiro, e quando o pokémon tem uma habilidade ruim, já reseta o jogo, se for inicial e tudo mais, né? Esse é o Game Player, é o Pro! Ó, o Noob Gamer, ele olha quando a situação está ruim, quando ele, sem querer, acaba descobrindo, ah, é, tem essa habilidade, você está olhando outra coisa, tipo, sei lá, o ataque do pokémon, aí você acaba descobrindo meio que acidentalmente, quando alguém fala nos comentários, é assim. É assim, a diferença do Noob Gamer para o Pro Gamer. Se bem que eu já fui mais Noob que isso, né? Na verdade, estou sendo talvez um pouco até fake Noob, fake Netty de Noob, porque Noob que é Noob, não sabe nem que a habilidade existe, a verdade é essa, né? Quando eu era Noob, Noobzão, no primeiro dia do canal, ninguém sabia para onde ia a habilidade. Então, talvez eu já seja um Noob meio Nutella. Sou Noob? Sou, mas o Noob Nutella, em pokémon, acho que é isso. É uma boa descrição.